Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi um pedido muito especial da Ana Carolina Pereira Um beijo amor e muito obrigada pela sugestão E eu vim mostrar pra vocês e dar algumas dicas de como eu organizo a minha malinha de makes quando eu vou atender a domicílio Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra receber E é assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos domingos e quartas E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder as dicas que eu dou por lá Porque lá também tem muito conteúdo legal Então estou sentadinha aqui no chão, olha lá no espelho E vou mostrar pra vocês uma visão geral Eu uso essa malinha aqui, que ela é bem pequena É uma malinha do tamanho de bagagem de mão, sabe? Essa aqui, gente, é minha malinha guerreira de makes, de viagem, uso ela pra tudo E ela tem um espaço ótimo, tem esse negócio aqui Ela fecha aqui, então fica tudo preso, bem bonitinho Vou começar por esse lado aqui Eu organizo aqui nessa necessaire maior, ó, que tá encaixada Eu coloco as minhas paletas médias e as cartelas de cílios puxiços, ó Todas as cartelas, ó, com vários modelos de cílios, porque cada olho, né, cada pessoa tem um estilo E aí os cílios variam, ó, tem vários modelos Ó, tá vendo esse mais cheio, aquele ali Um bem discretinho, mais ou menos Então tem as cartelas e as paletas médias que cabem aqui, ó Naked A minha Mother Renaissance Tartelete Já tem um vídeo aqui no canal mostrando todas as minhas paletas de sombras Pra quem ainda não assistiu, vou deixar no box de informação aqui abaixo Eu organizo tudo aqui, ó, fica super facinho E eu encaixo ela aqui, ó Nesse potinho aqui, ó Eu levo algodão, uns lencinhos que eu gosto, ó Algodão, esses lencinhos aqui que eu corto ele mesmo Esse lencinho, gente, é da Mary Kay Que eles vendem e eu molho o demaquilante Ele tem um tamanho, ele é gigante, né, mas eu corto nesse tamanho que fica ótimo Cotonete, tem até que dar uma reabastecida aqui, né Isso daqui, gente, não tem nada dentro Mas eu levo esse porta-pincéis pra eu colocar os pincéis assim, ó Eu separo em duas partes, tá Os pincéis de esfumar Aqui eu coloco só os pincéis de olho Os pincéis de esfumar e o resto, né Tipo sombra cintilante, cílios inferiores, né Coloco aqui E aqui dentro eu coloco os meus pincéis Eu não deixo eles aqui de uma vez porque alguns são muito altos e eles não cabem Eu não consigo fechar Aí nessa necessaire aqui, ó Eu levo todos os pincéis, normalmente, aqui tá sujo, viu, gente, porque eu tenho que lavar Eu levo todos limpinhos, obviamente E eu amarro numa gominha de cabelo já, assim, separado e deixo aqui dentro, entendeu Que ele não mistura de olho Aí quando eu chego pra atender domicílio, eu só separo e coloco aqui Então aqui ficam todos os meus pincéis E curvex O que é necessaire aqui? Que na verdade eu uso a roseio, que tá vendo que não tá cabendo mais Da... esqueci a marca, mas que eu comprei lá na Bellevue, que teve sorteio Eu vou deixar o link aqui embaixo da necessaire, tá? No site da Bellevue pra vocês verem Só que eu tava usando ela Com as minhas próprias makes pessoais que eu tinha usado Então eu acabei encaixando aqui nesse, que já não tá cabendo, mas eu vou trocar Aí aqui ficam pó, contorno, bronzer, blush, iluminador Tá vendo que eu organizo por categorias? Aí aqui, ó, cabe apertado Minhas paletinhas, ó A Shade and Light da Kat Von D Essa daqui da Revolution de iluminadores Meus pós Bronzers Tem mais iluminador solto aqui Blush, ó Que eu adoro Outro iluminador Ó Fica tudo aqui, ó Bronzer Então aqui eu fico meio que na ordem, mais ou menos Perto do que eu faço as makes, né? Fico organizado por categorias Isso é o primeiro lado da mala E aí eu fecho aqui Tudo bonitinho Fica super guardadinho Aí desse lado Eu sempre levo uma toalha, tá, gente? Limpinha No caso, essa já tá suja Pra eu colocar na mesa da cliente Na cama Às vezes a pessoa quer maquiar no quarto Mas não tem um lugar tipo as makes Então eu forro tudo bonitinho Pra não sujar nada lá E aí eu acabo limpando alguns pincéis, sabe? Que eu até levo aqui Vou mostrar pra vocês Mas eu vou começar de cima Aqui tem minhas duas paletas grandes Da Morphe A da Jaclyn E a 3-5-Vogue Também mostrei pra vocês com mais detalhes No outro vídeo Eu deixo elas encaixadas aqui Levo esse negocinho aqui da Mary Kay, ó Que eu adoro fazer misturinha de glitter Tá vendo que tá até meio sujo de glitter E aí eu faço as misturinhas Coloco os glitters aqui Misturo pra passar Então é mara Aí aqui, ó Solto mesmo Eu deixo os meus fix O Chartered Water da MAC Esse daqui Que é um dos meus favoritos Da Ana Paula Marçal Fix Beauty Esse daqui também Que eu adoro Bruna Finalizadora Vitaminada Da Maria Smith Já tem um vídeo aqui no canal Específico Sobre sprays de maquiagem Essas aguinhas Pra que servem Mil maneiras de usar Porque vocês devem aderir Ela na sua vida Vou deixar também No box de informação Aqui abaixo E aí tem Essa Água micelar Aqui da Neutrodina Que eu uso antes da make Pra limpar Deixar a pele da cliente Bem limpinha Eu adoro ela E eu levo Esse daqui Que é um limpador De pincéis instantâneos Sabe? Eu já expliquei pra vocês Acho que tem salvo Lá nos destaques Do meu Instagram Que você burrifa Assim no pincel E limpa aqui E eu posso utilizar O pincel logo em seguida Sem nenhum problema Então eu sempre levo aqui E aí ficam Essas três necessaires Essa daqui Transparente Ficam todos os batons Batom líquido Batom em bala Fica tudo aqui E eu gosto Dessa necessaire Transparente Porque São muitos batons E aí me facilita Na hora de achar Nessa necessaire Aqui do lado Ela tem dois andares Mas eu uso Só o de baixo Porque eu deixo ele aberto Quando eu tô atendendo Eu já tiro ela Deixo ela assim Ó, aberta Tá vendo? Em cima da bancada Lá da mesa Que for E ficam todos Os itens de olhos Aqui nesse bolsinho Ficam todos os meus Glitters e pigmentos Ó Ainda tô devendo Gravar um vídeo pra vocês Né? Ensinando a colar Eles a usar E mostrando todos Os que eu tenho Quais que eu mais indico E aqui ficam As demais coisas De olhos e sobrancelha Sombra pra preencher Sobrancelha Sombra líquida Máscara de cílios Gel pra sobrancelha Máscara de cílios Algumas sombras Unitárias Apontador Sombra cremosa Ó, essas da Maybelline Que eu adoro Delineador líquido Colinha pra glitter Cola de cílios Fica esse produtinho Aqui que eu amo Da Bruna Tavares Que é o SOS Makeup Eu sempre coloco ele No meu delineador Em gel Porque ele dá Uma diluído O delineador Fica tipo bem Quase que líquido Mesmo Mas ele seca Muito bom E ele fica à prova D'água Então eu adoro Levo aqui também O Paint Pot Que é o meu Na cor Pente Ele que é o meu Primer preferido Eu sempre uso ele Em todas as clientes Antes de começar A fazer o olho Eu amo esse produtinho Enfim Fica tudo o que eu preciso Ó, pinça Pra me auxiliar Colar cílios Tudo relacionado A olhos Tá aqui E por último E não menos importante Nessa necessaire Aqui Tá tudo relacionado A pele Nesse Compartimento Aqui de cima Ficam os meus corretivos Ó Os líquidos E as duas paletinhas Que eu tenho Que eu adoro Ó, tem duas paletinhas Uma com vários tons E uma colorida embaixo Ó, pra neutralizar Porque eu preciso E os líquidos Que eu adoro Tá tudo aqui, ó Que eu sempre organizo E tento deixar tudo em pé Mas bagunça Mas não tem problema Porque não me atrapalha Na hora do atendimento Fica tudo relacionado A pele O hidratante Já falei pra vocês Que eu amo esse hidratante Da Mary Kay, tá Versão pra pele oleosa Eu uso em todas As minhas clientes Antes Ele é super levinho Deixa a pele com o vício Bonito e hidratado Prepara super bem Pra maquiagem Não pesa Depois de passar Primer, base Nada Fica super linda Eu adoro Tanto que eu tenho Um aqui Já fica na minha Necessaire sempre Eu tenho um Lá na minha penteadeira Pra uso pessoal E aqui ficam as bases E primers, ó Pra atendimento Deixa eu pegar aqui The Porefessional Que eu amo Tem o... Achei que era O primer da Revlon Que tem também Mas, ó Tem base da Revlon Milani Que eu adoro Pra atendimento Clinique MAC Adoro Estúdio 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 Fluid Outra cor Vários tons, né Outra também Que eu gosto muito Essa aqui Too Match Ah, isso daqui É um primer, ó Primer pra pele oleosa Pra quem produz muito óleo Que eu vejo na cliente Esse primer aqui É mara E ele tem um efeito Blur também Eu adoro Pena que ele não vende aqui Ele é da Maybelline Mas eu nunca vi ele aqui no Brasil Pra vender Só nos Estados Unidos Base Time Wise Da Mary Kay Também tem vários tons Eu adoro essa base Principalmente Eu gosto de misturar ela Com esse hidratante aqui Pra pele Mais velha, sabe Fica super bem Eu adoro essa combinação Enfim Ficam todos os meus produtos De pele aqui, ó Na ordem arrumada Coloquei aqui mais ou menos Só pra vocês terem uma ideia Como que eu faço Quando eu chego na casa da cliente Dentro da própria mala Eu já deixo as necessaires em pé Coloco aqui Os pincéis que eu mais uso Que pra olho assim Fica fácil de eu achar Deixo os fixos em pé Abro essa necessaire Tá vendo? Deixo a necessaire de batom do lado Aquela dele eu deixo ali em pé E ela cai ali pra trás Mas é super fácil de eu pegar Aqui também, ó Ficam os produtos de pele As paletas Eu coloco na toalha Deixo elas abertas Assim, ó E à medida que eu for acabando E passando pra pele Eu vou fechando E liberando esse espaço aqui Sabe? E aí, ó Quando eu uso glitter Eu coloco, ó Libero o espaço E encaixo aqui direitinho Então fica super fácil Fica com uma logística Super confortável, assim E com uma lógica Na hora que eu tô maquiando Sabe? Fica fácil de eu achar Encontrar tudo E é muito prático Então se eu tiver Uma superfície na cama Ou uma superfície Pequena mesmo Eu tento encaixar Eu chego As necessaires pra lá O batom Que é por último, por exemplo Eu tiro ele E deixo ele Em outro lugar Encostado Passo o pincel pra cá E deixo as paletinhas Que eu tô usando aqui Sabe? Fica super fácil De eu ter uma superfície De montar e desmontar Na hora do atendimento Lembrando que também Em todos os meus atendimentos Eu levo a Ring Light Sim, ela é super fácil De montar Não no momento Que ela estragou Eu tô indo até Comprar uma porca Que tá bamba ali Que eu tô passando Uma pita crepe Olha a gambiarra, né? Eu monto ela Sempre de frente Pra cliente, tá? E aí eu tenho Uma iluminação boa Independente do lugar Que eu vá atender Foquei tanto, tá? Nos produtos que tem aqui Como eu falei pra vocês Já tem vários vídeos Tem vídeos de top 5 produtos Tem resenha De várias bases Que tá aqui Já tem no canal Vou deixar tudo No box de informação Aqui abaixo E se tiver algum item Algum produto Que ainda tá faltando Resenha Ou top 5 Aqui no canal O que eu mais indico Deixa aqui nos comentários Abaixo quais vocês querem Que eu gravo pra vocês Com todo prazer Mas antes Não esqueçam de checar A playlist de resenhas E de top 5 Que tá aqui no box De informação abaixo, tá? Que já tem indicação De vários produtos Que eu amo Então eu guardo tudo assim Fecho aqui E aí encaixa super bem Pra fechar Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Da minha malinha de make Das minhas dicas Eu sinceramente Eu gosto muito desse jeito Como eu organizo as makes Me atende super Pra atender domicílio Conforme eu falei pra vocês É muito prático Eu tirar as necessárias Ou eu abrir Essa malinha Numa superfície Assim Numa mesa Numa cama E eu levo a minha toalhinha Pra não sujar nada do cliente, tá? E fica bem mais fácil De me organizar Eu até hoje Eu não sinto A menor necessidade Ou a menor vontade De investir numa mala De make boas Que acaba sendo Um investimento mais caro O próximo investimento Que eu penso em fazer É em luz Que eu acho muito mais importante Ou então Num suporte Pra cabeça da cliente Desse jeito Que eu organizo A minha malinha Eu acho muito bom Me atende super bem E eu não acho Que pra você se sentir Mais profissional Você tem que ter Uma mala De make profissional Eu acho que isso Não tem nada a ver Tem muito mais a ver Com o seu trabalho Com as técnicas Que você sabe Com o seu conhecimento Com a luz Que a luz ajuda muito E principalmente Os produtos E os materiais de makes Que não necessariamente Tem que ser caros Mas tem que ser Bontos E essa também É uma ótima dica Pra quem tá aí começando Ou pra quem quer começar E não quer investir Muito dinheiro Invista aí Nos produtos Que você tem Que é um primeiro investimento Essencial Que já dá um gasto E monta aí Com uma malinha de mão Que você tem em casa Ou alguma bolsinha maior Uma mala E divida em necessaires Que você já tenha E de uma maneira Que faça sentido Pra você Como eu organizo De um jeito que faça sentido Pra mim E com a ordem Que eu gosto de maquiar Deixa aqui nos comentários Se ainda assim Ficou alguma dúvida Alguma coisa Que eu possa ajudar A vocês Relacionado a esse assunto Sugestão de vídeo Se você tem alguma dica Pra me dar Com relação a como Eu organizo As makes Algum produto de make Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo